Fala família, tudo bom? Pois é, vou começar o vídeo aqui, já vou logo falando Eu tava vendo algumas pautas antigas Que eu sempre escrevo no meu bloco de notas Bloco de anotações de pautas E lá no final tinha uma pauta bem legal Que era exatamente sobre venda direta de veículos, de motos E uma das coisas que realmente a gente tem que refletir Não é fácil, tá? Não é fácil alcançar essa ideia, essa proposta que eu vou fazer aqui pra vocês Porque isso implica em muitos processos Muitos estágios Desde o momento que sai da fábrica, do momento da solicitação, imposto, governo Galera, é um emaranhado que isso que detona o nosso país Essa burocracia, esse monte de imposto Essa sequência louca Essa cadeia louca de venda e de produção Que é muito louca aqui no nosso país E que não tem muita justificativa, né? Você tem uma cadeia de produção tão louca Que faz com que nossos veículos E aí eu tô falando de moto, né? Sejam absurdamente caros E que a gente tem um custo Brasil tão absurdo E aí minha ideia é exatamente essa Eu quero compartilhar com vocês E... Aqui nesse canal eu faço você pensar Eu não tô... É o tipo do vídeo que não me dá visualização Mas é o vídeo que me dá o prazer de fazer você pensar Questionar Então eu quero propor a venda direta de moto Eu tenho um patrocinador que é concessionário Mas sinceramente o concessionário ele não perde com isso não Concessionário ele tem outros serviços que ele pode prestar lá na concessionária E aí fica implícito Eu não preciso ficar entrando muito em detalhe Porque fica óbvio, né? Outros serviços que o concessionário pode prestar Mas sinceramente com tempos de internet De tanta informação E a gente não ter venda direta é meio louco, né? Toca! Hoje se eu quero comprar um produto na internet Eu vou lá na internet, seleciono o produto E seleciono a quantidade Coloco no carrinho Seleciono a minha forma de pagamento Pago Pago o frete e recebo o produto Pago os impostos E recebo o produto Por que eu não posso fazer isso com o veículo? Por que existe essa burocracia louca para eu comprar um veículo? Eu tenho que ir lá no local Tenho que entregar meus documentos pessoalmente Se hoje para abrir uma conta bancária Que é um troço que você movimenta dinheiro Eu posso mandar tudo isso por foto Quem já abriu conta bancária recentemente Já sabe que pelo aplicativo você pode abrir uma conta bancária Hoje a maioria dos bancos já aceitam isso Você vai lá, tira uma foto em posições meio ridículas Tira foto dos seus documentos Você manda tudo online Tudo é online Tudo galera Você não precisa mais ir no banco Por que que para eu comprar um maldito veículo Uma moto Eu tenho que ir na concessionária fisicamente E escanear meus documentos Assinar um papel Se tudo hoje é digital Até uma assinatura Hoje para você receber alguns produtos Que você faz compra Por alguns aplicativos de entrega Vai você fazer uma rubrica lá na tela do celular E já foi Então Isso tudo é burocracia É para você É uma forma do governo Papar seu dinheiro Imposto é roubo Esse dinheiro Para a gente não tem retorno É um dinheiro roubado Então Minha proposta é a seguinte Eu quero ir no site Escolha a moto Hoje você vai em vários sites de veículos Moto, carro Aí você tem aquela ilusão De que você está escolhendo teu veículo É ridículo Aí você vai lá Escolhe os modelos Os opcionais As cores Se você quer a cor tal Você tem visão 360 graus do veículo Você entra É ridículo No final Você coloca todos os seus dados Entraremos em contato com você Você não compra o veículo Você tem uma proposta de compra Você tem que ir na concessionária Assinar um calhamaço de papel Falar com a pessoa E mesmo assim Você ainda vai pagar um ágil Que dependendo da tua região Você vai pagar esse ágil E existe uma guerra fiscal Entre os estados E aí você vai pagar Um imposto diferente Para cada estado O cara que compra uma moto No Maranhão Ele compra Às vezes 5 mil reais Pagando um ágil Do que um cara Que compra em São Paulo Às vezes Olha galera Tem moto Tem XRE Sendo vendida 22 mil reais Aqui no Nordeste O pessoal do Maranhão Sofre E aqui meu beijo Pessoal do Maranhão Meu carinho a vocês Meus inscritos do Maranhão Absurdo Então por que que eu não posso ir no site Escolher a minha moto Escolher a cor Escolher os acessórios Pagar o frete Eu pago Beleza Paguei Comprei Coloquei lá no carrinho Assinei Coloquei lá meus dados Fiz a minha assinatura digital O cacete que seja Paguei Recebi Não dá Não pode Primeiro Tem a maldita lei Ferrari Aí vocês Assistam esse vídeo Para vocês não se tornarem alienados Burros Assistam E quem não gostar Que se lasque Porque você tem que se informar Aí fica um falando Um é vermelho Outro é azul Outro é verde Um torce pelo partido tal O outro é mito Não sei o que O outro é vermelho Do cacete a quatro O outro é canhoteiro O outro é direteiro A se lascar vocês todos Eu não sou Zorra nenhuma Eu sou pelo meu país Eu sou pela economia Livre comércio Eu quero a liberdade Eu quero comprar Zorra da minha moto Sem pagar imposto Quer dizer Até pago o imposto Mas eu quero pagar O imposto justo E eu quero comprar Minha moto Direto do site Compra direta Venda direta Antes de eu dizer Como é que é o processo Que eu estou propondo Eu estou calminho Hoje você pode fazer A compra direta De veículos Tá Existem empresas Que podem fazer Essa intermediação Só que para você Fazer compra direta Você tem que ter CNPJ E aí você sendo MEI Microempreendedor Individual Você pode sim Comprar um veículo Direto da fábrica Com até 18% de desconto E eu não estou fazendo Propaganda não É porque eu fiz o dever De casa Eu estudei Tá Você pode ser Você tem que ser Um T Ou um CNPJ Tá Ou se você for Um Uma pessoa com deficiência Tá Então é PCD Pessoa com deficiência Aí tem uma série De leis Regras Claro que se você tiver Deficiência Você não vai poder Pilotar uma moto Dependendo da tua deficiência Se for uma deficiência Na perna Beleza Ou outro tipo de deficiência Mas tem deficiência Que você não tem como Tirar uma carta de moto Ou pilotar uma moto Mas para carro sim Então existem Algumas modalidades Que você compra Direto da fábrica Frotistas Quem tem autoescola Enfim Quem tem CNPJ Quem é MEI E aí Não vou entrar em detalhes O que é MEI É microempreendedor individual Tem que ter Eu acho que Uma renda anual De até 80 mil reais 81 mil reais Me corrijam aí os contadores Então Já existe essa forma Essa modalidade De você comprar Direto da fábrica A taxista também pode Comprar direto da fábrica E aí existem empresas Que intermediam isso Não é concessionário não É empresa que vai lá Você quer comprar Beleza Você compra Tá aqui Você vai fazer esse processo Aqui e lá Pronto vai Vários fabricantes Principalmente de carro Já fazem esse processo Só que existe a burocracia Mas se eu Pessoa física E não pessoa jurídica Quero comprar uma moto Não posso Eu dependo da concessionária E às vezes Eu não tô afim De comprar uma concessionária Olha como seria legal Você vai lá no site Da marca A E aí você escolhe tua moto Escolhe a cor Escolhe o acessório Escolhe a forma de pagamento Se você quer no cartão Se você quer financiamento Você manda seus documentos Ou se você tem carta de crédito Você tem lá um monte de opções Pra poder comprar Feito isso Coloquei lá no carrinho Escolhi Tem lá o frete Eu pago o frete O frete é de acordo com a região Beleza Eu pago Massa Feito isso Eu vou receber minha moto Em casa Ou Na concessionária Representante Aqui no Representante autorizado Da minha cidade Ou num ponto de coleta Não necessariamente Uma concessionária Mas eu posso pegar a moto Num ponto de coleta Que o transportador Vai deixar minha moto Pô Seria tão fácil E aí vocês Que são engajados aí Na política Por que vocês não pegam Esse vídeo aqui E mandam lá pro governo Ah por que você não faz Tio Chico Porque eu não quero Eu não tô afim Eu tô falando pra vocês Eu não tô falando pro governo Eu tô falando pra vocês Pra abrir a mente Pra gente pensar juntos Teve um caso aí Que um gamer Mandou Entrou no Twitter Lá do presidente E aí ó Eu não sou a favor de P*** Nenhuma viu Não venho querer falar De p*** De mito Eu corto essa p*** Mito Lula livre Eu não quero saber disso não Aqui no meu canal Não tem política não Esse tipo de política Partidária Não tem Eu quero melhor Pro meu país Eu não tô falando De político A Político B Presidente Beleza Vamos abrir a mente P*** E aí ele mandou Um tweet lá Pro presidente Bom Não é que o presidente Leu a zorra Do negócio E fez lá Um cala boca Assim Pros gamers Baixou Acho que deu 10% aí Baixou os impostos Ah mas só 10% Foi mais ou menos isso 10% aí Mas é alguma coisa Isso porque o cara foi lá E tweetou pro presidente E eu não tô dizendo Que o presidente É top das galáxias Por causa disso não Eu tô dizendo Galera Tudo é possível Hoje nós estamos Com o ministro da economia Que é um cara Que é liberal E eu não tô falando Do presidente Dane isso o presidente Eu tô falando Do ministro Da economia Paulo Guedes Hoje esse cara É um liberal Pô E aí aceito as críticas Aceito as contra ideias Eu sei que tem alguns Inscritos inteligentes Então vamos lá Vamos bater aqui O debate Tá Eu não tô puxando sardinha Pro partido nenhum Beleza Mas vamos pensar juntos Vamos pensar juntos Não seria legal A gente comprar uma moto Assim Sem intermédio De uma concessionária Sabe qual o problema? Imposto E aí Imposto tem que ser retido E paga imposto E paga imposto Aí você tem os intermediários E aí a moto fica mais cara Então um cara Que compra uma moto Em São Paulo Tem mais oportunidade De comprar uma moto Mais barata Do que um cara Que tá aqui no Nordeste E eu já fiz um vídeo Falando sobre isso Não tem consistência Não tem Não tem Eu fico nervoso Com isso Não tem cara Eu fiz um vídeo Da XIDV Falando Olha A O valor anunciado Pela Honda É de 52 mil Pô Tinha gente aqui no Nordeste Falando que a moto Tá 60 paus Não pode galera Não pode Tem que acabar Tem que descentralizar Esse troço Tá E aí Independente partido Independente a bandeira Se é vermelha Verde, azul, amarelo Não importa Quem é canhoteiro Quem é direiteiro Não importa Eu não tô puxando sardinha Desde a época da eleição Eu não Eu não levantei bandeira Por lado nenhum Eu continuo isentão Eu sou um liberal Eu sou um liberal O que eu admito aqui Em relação ao meu ponto de vista político É que eu sou um liberal Eu quero livre mercado Eu quero comprar A zorra que eu quiser Da forma que eu quiser Pagando imposto justo Então eu quero fazer a compra direta Na fábrica Eu quero escolher a cor da minha moto Eu quero escolher a forma de pagamento Às vezes eu não tô afim De pagar concessionário Eu não quero pagar ágil Pro concessionário E tem como Tem como a gente fazer isso Tem como o Brasil Tem um aquecimento Ah, mas a gente vai desempregar muitas pessoas Os concessionários vão ficar sem Vão fechar várias concessionárias Não vai Não vai Porque o concessionário vai continuar vendendo moto Porque muitas pessoas Principalmente brasileiro Ele quer ver Ele quer pegar Uma coisa que eu percebi muito Que o chinês Ele não entende muito da gente Chinês Eu tô falando chinês mesmo Quem mora em São Paulo Sabe disso, né? Quando você vai lá naquelas lojinhas de chinês Lá pra comprar as coisas Eles ficam meio chateados Quando você pede pra ver Deixa eu ver Eu quero ver esse celular Eu quero ver esse eletrônico aqui Eles ficam meio putos assim Porque eles tem que tirar da vitrine Ele dá pra segurar Porque brasileiro Ele é sinestésico Ele quer pegar Ele quer ver Pegando Então o concessionário Ele não vai perder venda por isso Porque o brasileiro é sinestésico Ele quer sentar na moto Ele quer ver a moto Ele quer rodar na moto Muito pelo contrário Eu acho que vai ter mais Vai ter mais competitividade O concessionário Ele vai ter que rever Suas formas de venda Ele vai ter que atender melhor Porque é mais vantajoso Você comprar na concessionária Porque você tem um cafezinho Você tem um afago Você tem um desconto Você tem um local Pra ser bem atendido Mimado Pra você comprar tua moto E até você paga um pouco mais Pra você ter esse mimo É isso que tá faltando Hoje É o concessionário Tratar o cliente como ouro E sabe por que hoje Tá um mangue que tá? Porque a gente só tem o concessionário Pra comprar E olha que eu tenho Um parceiro concessionário aqui Eu sei que eles vão ficar Bem putinhos comigo Porque eu tô fazendo esse vídeo Mas vamos nessa Eu tô falando o que eu penso Mas eu acho que vai melhorar O serviço Tanto do concessionário Quanto dos preços Quanto do mercado Eu acho que vai melhorar Vai ser uma revolução Porque o concessionário Ele vai dar mais valor Ao seu cliente E o cliente Ele vai entender que Bom Ah, não vou comprar no site Porque no site Eu não tenho como ver Se a moto realmente ela veste Se ela veste em mim Vocês entenderam? Ninguém perde, pô O idiota que fala que vai perder É porque ele quer manter A boquinha dele Então, galera Vamos pensar Tá? Vamos exigir Compartilha esse vídeo Compartilha esse vídeo Mesmo que você não concorde Escreve aqui Deixe seu comentário Porque quem assiste esse vídeo Vai ler os comentários E você que tá assistindo esse vídeo Leia os comentários Porque eu tenho certeza Porque eu tenho inscritos Que pensam E essa galera que pensa Muitos não concordam E não irão concordar Com o meu ponto de vista E esses São um dos meus melhores inscritos São os meus melhores inscritos Porque eles sabem debater Sabem entrar No debate comigo Dizendo Não, tio Chico Eu não concordo E tem muito inscrito meu Que é assim Mas vocês são vários Que não precisam concordar 100% com o que eu digo Então, compartilhem esse vídeo Vamos fazer esse vídeo Chegar nos políticos Lá nesses miseráveis Lá de Brasília Porque esses caras Eles querem que o status quo Mantenha Ó, establishment Continue Porque todo mundo Tem a sua boquinha Se a gente acaba com isso E faz a venda direta Tudo melhora Ninguém vai ficar desempregado De início vai ter uma revolução Vai abalar a estrutura Mas o concessionário Ele vai pensar assim Não, o cliente é ouro Quando entrar um cliente Aqui na minha porta Cara, eu vou tratar esse cara Como rei Porque ele vai comprar uma moto Porque ele tem a opção Ele tem a opção De comprar no site Isso acontece hoje Em vários outros segmentos Quando você tem a venda direta O cara pode comprar Isso teve uma revolução Teve a revolução fonográfica Hoje ninguém vai mais Não existe mais loja de CD Acabou Por quê? Porque você vai lá Nessas lojas aí E consome Baixando a música Ouvindo Enfim Streaming Ok Essa revolução Já está rolando Só que em outros segmentos A indústria fonográfica acabou? Não Continua Existem músicos Existem álbuns sendo lançados Músicos gravando Ninguém morre de fome por isso Mas mudou A forma de vender A forma de se consumir A forma de se produzir É a mesma coisa O que eu estou propondo é isso Essa revolução Eu quero comprar a moto Direto da fábrica Eu quero entrar no site Eu quero escolher a moto Escolher os acessórios Pagar o frete E receber no ponto de coleta Ou na concessionária mais próxima Tudo descentralizado Tudo vai mudar E se eu quiser comprar na concessionária Melhor ainda Porque eu vou ter A sinestesia Eu vou poder pegar Na zorra da moto E eu vou ter tratamento VIP Porque o concessionário Eu vou pagar um pouquinho mais caro Mas eu vou ter o tratamento VIP Ele vai saber meu nome Quando eu for lá parar a moto Para fazer a manutenção Ele vai dizer Pô Ô seu Francisco Tudo bom? Poxa legal Tua moto Já está na Na revisão dos 5 mil Beleza Não esquece de trazer na revisão dos 10 Vocês entendem? Acabou isso Não tem mais Ou nunca teve Não sei Acho que eu sou muito jovem Para saber disso Eu tenho só 40 anos Enfim galera Deixa aqui seu comentário Esse vídeo aqui É um vídeo importante É um vídeo para fazer você pensar É um vídeo que eu quero debate aqui Agora vamos fazer um debate saudável Não vamos fazer Não vamos levantar bandeira E ó Quem começar com Bobajada aqui De falar de Político A Político B Eu Bloqueio É sério Por mais que seja inscrito Que eu goste Porque tem uma galera aqui Sem noção Tem uma galera aqui Que bota Mito não sei o que O cacete aqua Não Não faz isso não Por favor Porque eu vou bloquear Porque eu não levanto bandeira de ninguém Eu levanto bandeira do meu país E levanto bandeira da Livre economia Então vamos falar de mercado Vamos falar de economia Não vamos falar de partido Não vamos falar de personagens Nem do personagem canhoteiro Nem do personagem direiteiro Nem do centralizeiro Nem de zorra nenhuma Vamos falar de moto Vamos falar de mercado E eu quero fazer vocês pensarem Beleza? Esse vídeo é importante Então compartilha esse vídeo Tá? Essa é a minha proposta Venda direta Vamos ter moto mais barata A gente vai ter moto mais barata Ou no mínimo Um melhor atendimento No mínimo Porque se você quiser Um atendimento qualquer Você vai lá no site compra Agora se você quiser Ter um atendimento diferenciado Você vai na concessionária Ninguém vai perder Vai perder emprego Porque a concessionária Vai continuar mantendo lá Seus serviços De venda de produto De serviços A oficina Enfim galera É isso Me exaltei Quem não gostou Que se lasque Um beijo Um beijo galera Um beijo Tô calminho É porque Essas coisas Essas inconsistências Essas inconsistências Do nosso país Principalmente quando a gente Fala de mercado E dos preços abusivos Imposto É um lamaçal Que a gente precisa sair Dessa areia movediça E a gente precisa começar A peitar esses políticos Sabe? Porque esses caras Eles ganham dinheiro com isso O lobby Das montadoras Dos fabricantes É grande E a gente Isso tem que vir De baixo pra cima Galera Tem que vir da gente Porque político Morre Passa Acaba Esses caras viram Viram pó Mas o estado Ele fica O país fica A nação fica Beleza? Tô até falando bonito Um beijo Quem não gostou Dá deslike Quem gostou Deixar like Se quiser Debater Seja bem-vindo Tá? Um beijo Até amanhã Sete da manhã Valeu